Olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha junto com o meu esposo Leandro, uma receita de pão de liquidificador. Pão doce, gente, maravilhoso, saboroso, macio, fofinho, facinho, facinho, facinho de fazer, vocês vão amar. O Leandro vai mostrar daqui a pouquinho aí pra vocês o passo a passo, mas por favor, gente, não deixe de fazer essa maravilha aí na casa de vocês, porque o trem é bom, viu? Gente, pra tomar assim com um cafezinho, uma manteiguinha derretendo naquele pão quente, nossa, maravilhoso. E rendeu pra caramba, vocês vão ver aqui no vídeo como rendeu. Façam, façam aí na casa de vocês, depois voltem aqui, deixem nos comentários nos contando o que você achou, tá bom? Só vou pedir o seu like, pra que você curta e compartilhe mesmo os vídeos que você gosta daqui do canal aí nas suas redes sociais pra ajudar a gente, tá? Se você já é inscrito, indique o nosso canal pros seus amigos, parentes e amigos. Se você ainda não é, não espere mais, venha fazer parte aqui da nossa grande família que cresce a cada dia, tá bom? Beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijinho no próximo vídeo. Pidadinha mesmo, tá? Não pode pôr muito sal. Pra quem não sabe, o sal serve pra realçar o sabor, mesmo dos alimentos doces. Dois pacotinhos de fermento biológico seco, a marca que vocês preferirem. E um quilo de farinha de trigo, farinha branca de trigo, sem fermento. Bom, agora aqui no meu liquidificador eu vou pôr os ovos, os quatro ovos inteiros, vou pôr o copo de óleo, o leite, a minha pitada de sal e a caixa de leite condensado. Bom, feito isso a gente já pode bater os ingredientes, eu vou fechar aqui o liquidificador e vamos bater. Bom, agora eu vou desligar o meu liquidificador e por último eu vou pôr o fermento, os dois pacotinhos de fermento. Aqui onde eu moro é muito frio pessoal, por isso que eu estou usando dois pacotes. Se na casa de vocês tiver mais calor, vocês podem usar um pacotinho só, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou fechar e bater mais um pouco. Bom, eu bati por aproximadamente um minuto. Bom, depois que eu bati todos os meus ingredientes, vai sobrar apenas a farinha de trigo. Nós vamos misturar o conteúdo que a gente bateu no liquidificador com a farinha. Agora eu vou despejar todo o conteúdo no meu quilo de farinha de trigo. E com uma colher nós vamos mexer até homogenizar todos os ingredientes. Bem, vamos dar o resto. Música 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 Se inscreva. Bom pessoal, esse é o ponto que a massa tem que ficar. Se vocês notarem que a massa está um pouco seca, vocês vão jogando um pouquinho de leite a mais, aos poucos, até dar a consistência desejada. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar essa massa descansar, eu vou cobri-la com um pano de prato ou um plástico. Vou deixar essa massa descansar por aproximadamente uma hora, um pouquinho mais. Depois eu volto para vocês para dar continuidade à receita. Bom, depois de aproximadamente uma hora da minha massa descansando, ela vai crescer bastante, como vocês podem perceber. Agora o que eu vou fazer, eu vou transferir essa massa para a minha forma. Bom, eu já estou aqui com uma forma untada. Como vocês podem perceber, a forma que eu tenho é menor do que a quantidade de massa. Então o que eu vou fazer, eu vou fazer em duas formas. Se você tiver na casa de vocês uma forma grande ou um forno grande, porque o forno aqui também é pequeno. Vocês fazem em uma forma só. Bom, a maneira que vocês vão pôr na forma vai ser por conta de vocês, tá? A criação de vocês. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu pego de quantidades e vou jogando para formar bolinhas na forma. Vou pôr uma do lado da outra. Bom, essa minha massa vai dar, pelos meus cálculos aqui, umas três formas dessa, no mínimo. Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou deixar descansar essa massa por mais uns 30 minutos, para eu poder levar ao forno. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês. Bom, pessoal, eu já deixei 30 minutos descansando a massa. Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar uma gema de ovo. Eu vou pincelar em cima da massa. Para dar uma corzinha especial no nosso pão. Bom, feito isso, é só para assar. Fogo a 180 graus, por aproximadamente a 40, 45 minutos. Quando estiver pronto, eu venho para mostrar para vocês como ficou, tá ok? Bom, pessoal, já retirei os nossos pães do forno. Eles deram três fornadas grandes. Eles cresceram bastante. Agora eu vou tentar desenformá-los e mostrar para vocês como vai ficar, tá ok? Bom, agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como ficou. Olha, como vocês puderam ver, ficou bem fofinho mesmo. Bem airado. Deixa eu experimentar para ver. E ficou bem doce do jeito que eu queria. E ficou bem doce do jeito. E ficou bem doce do jeito.